Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no BVO. Demorou? Então já deixa o like, se inscreve no canal, beleza? Tamo junto aí, obrigado pela presença de vocês e não esquece do like, hein, rapaziada? Pro canal crescer, tem que fortalecer aí no like, beleza? Tamo com o Bruno, manda um salve aí, Bruno! Salve, salve! E hoje é o seguinte, rapaziada, hoje nós vamos estar aí de SAMU, beleza? Vamos dar uma força aí pro pessoal na cidade, beleza? Então, bora que bora! Já rebenta no like, hein, rapaziada? Não esquece e vamos aí tentar salvar o pessoal, né? Pelo menos tentar, né, mano? Pelo menos tentar salvar o pessoal, rapaziada? Então, ó, muito importante o seu like, se você é novo e tá chegando por aqui agora, seja bem-vindo, mano, e se inscreve aí no botãozinho vermelho, né, demorou? E, rapaziada, o seguinte, só pra falar pra vocês aqui, ó, vou voltar a fazer live no meu segundo canal aqui no YouTube, tá? Segunda fase games, vou deixar o link aí no canal na descrição, beleza? E também acho que eu vou deixar marcado aí no título, tá? Só clicar lá em cima, lá, e vem com a gente aí que eu vou voltar a fazer live, demorou? Então, bora que bora, é nóis, vamo que vamo! Tem um chamado na frente do... da Pits aí. Na onde? Na frente da Pits. Ah, bora lá. Aí, rapaziadinha, primeiro chamado... Na frente da... ali, indo pra... LV, né? Puts, tipo. Vamo tá vendo o que que é, hein, rapaziada. Ali, com certeza, deve ser... acidente, hein? Já prepara aí, as luvas aí... A maca... A gente vem pela contramão mesmo. Ah, acho que já passou um ali, hein, será? O que foi? Onde que é que tá... Marcado? Aqui na frente, aqui, ó. Ah, aqui na frente, ó. Eu acho que aquele lá tava com outro... Já saí, já... Eu me levei aqui, já. Boa tarde aí, senhores, tá tudo certo aí? Tá pedido, tá tudo certo. Tentou a trocadilha aqui da polícia, o cara, aqui, ó. Ixi, tranquilo aí, obrigado. Bora, então o... O Samu parceiro lá já... Acabou socorrendo ali, rapaziada. Ainda bem, né? Sim. Na ponte de LV pra P&S. Essa ponte aqui, perto da... Da Blitz? Isso, essa ponte aí. É, rapaziada, chamadinho, hein? Bora. Na onde? Voltando? Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Tá lá no pedágio mesmo. Bora, pedágio, rapaziada. Caramba, tá acontecendo muito... Muito acidente por aqui, hein? Teve esse... Esse chamadinho aqui, agora tem esse do pedágio. Bora, rapaziada. Tá de qual lado? Você sabe ou não? Não, eu não tô com medo. Meu Deus. Nada aí. Opa, boa tarde aí. O que aconteceu aqui, rapaziada? Atropelamento. Atropelamento? O senhor tá bem aí, Jadon? Tô, tô me sentindo meio tonto, tô... Com a perna machucada aqui. Perna, calma aí, calma aí que... O parceiro já tá vindo aí com... Ai, parceira, a perna aí, ó. Dá uma engessada na perna dele aí. Bate a foto que eu posto no Instagram. Cuidado com as fotos aí, hein? Só não pode mostrar nosso rosto, beleza? Ai, rapaziada, tá... Tá colocando aqui a... A tala, né? Ô, valeu. Cuidado aí. Cuidado aí. Tô novinho em folha. Valeu, valeu. Valeuíssimo. Pro air de ou pro grama. Valeu, valeu. É isso aí. O cara tá achando que nós é polícia. O cara achando que nós é polícia, rapaziada. Olha a situação dos caras aí, ó. Bom, atropelamento, tá, rapaziada? Segundo os caras aí. Atropelamento. Por isso que a gente fala aí, ó. Tem que tomar cuidado. Quando for atravessar a rua. Vamos voltar pela contramão aqui mesmo? A gente volta pra cidade, hein? Bora. Tá onde? Tá onde? Direita? Direita, direita, direita. A gente tava dentro. Baixa um pouquinho. Tá, rapaziada. Dentro do poupa-tempo. Vou subir aqui. Ali, ó. Caiu dali, ó. Vixi. Vale. Opa, meu querido. O que foi que aconteceu aí? Eu tô vomitando muito. Eu dei aqui pra descansar e não tô conseguindo levantar, tá ligado? Vomitando? Calma aí que ele vai pegar ali um... Um remédio aí. É o quê? Dor de barriga? Dor no estômago? Dor no estômago. Estômago. Entendi. Calma aí que ele só vai pegar ali, só. Ele foi pegar um de pirão. Aí, ó. Toma esse comprimido aí, ó. Beleza? E a gente vai... Ver aqui como que você tá aqui rapidinho. Melhorou, melhorou. Qualquer coisa aí, o senhor... Se não melhorar, se voltar de novo, o senhor comparece lá na... Na UPA ali, entendeu? Bom, rapaziada. Então, essa ocorrência aí, basicamente, foi... O cidadão ali passando mal. Qualquer coisa aí, se ele voltar a passar mal, ele tem que estar comparecendo na UPA ali. Certo? Inclusive, vamos lá na UPA lá pra gente... Usar o banheiro aí, tomar uma água. Vamos tá indo lá pra UPA lá, rapaziada. Se você já tá gostando do vídeo, já sabe, né, mano? Deixa o like, se inscreve no canal. E também não esquece aí de se inscrever no meu canal, no meu segundo canal aqui no YouTube, que chama Segunda Fase Games, tá? Só você pesquisar aí, Segunda Fase Games. Você vai achar na hora, já se inscreve lá, que eu tô pensando aí em voltar com as lives, demorou? Então, bora aí, enquanto a gente chega na UPA aqui. A UPA aqui na frente. Eita, tá movimentada aqui a UPA, hein? Esse pessoal aqui tá bonitinho. Ô, louco. Movimentado aqui, rapaziada. Deixa eu perguntar pros policiais ali se eles precisam de alguma coisa. O senhor tá precisando de alguma coisa aí, não? Não, não. Na UPA aqui? Não, senhor. Eu tô só esperando alguns combates aqui. Ah, tá. Tá ok? Tranquilo aí. Obrigado. Tá me junto. Obrigado. Aí. Toma uma água, né, pô? Bebe água aí, ó. Água aí de graça. Bebam água, rapaziada. Bebam água, hein? Também sou um filho de Deus. Bora, rapaziada. Mais um chamadinho. O Pátio do Detran. Tamo indo pra lá agora. É um pouco longe, mas... A gente não pode desistir de nenhuma vida, galera. Aqui, vamos aí. É, esse aqui tá um pouco longe aí, hein? Será que a gente consegue chegar aí em 10 minutos? Que é o tempo aí que o pessoal consegue ir. Vamos pela contramão aqui mesmo. Vamos jogar pela contramão aqui, ó. Tá vindo uma moto ali. Eu interpidei, nossa. É. Prioridade sempre é de veículo de emergência, rapaziada. Bora. Acho que dá pra chegar, hein, cara? Sim. 10 minutos acho que dá. Vamos também se afobar, não. Ó, tá vendo? Tá vendo? Vamos ter que ir na moral. Vambora, 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 vambora. Direita, direita? Direita, direita? Direita, direita. Tamo perto, tamo perto. Tá ali próximo ao Pátio ou tá no Pátio? É em frente ao Pátio. Em frente ao Pátio? Ah, então beleza. Cadê, cadê, cadê? É na frente ao Pátio. Ih, já tem um parceiro aí, já. Não, ele é. Aô, parceiro. Vambora, rapaziada. Samu veio logo 2, hein? Aquele ali deu bom, hein? Veio logo 2 pra salvar o cara. Rapaziada, então é isso aí, mano. Tá? O videozinho pra vocês aí, humilde de Samu. Cara, se vocês quiserem mais, já sabem, né, mano? Só comentar aí, deixar o like, beleza? Tamo junto aí sempre. Eu tô pensando em estar voltando com as lives aí. Então é muito importante aí vocês estarem seguindo aí no meu segundo canal, tá? A gente é uma segunda fase games, demorou? Espero todos vocês lá. E é nóis. Obrigadão aí, vem jogar com a gente no BVO. Valeu, manda um salve aí, Bruno. Salve, salve, valeu. Valeu, galera. Esse foi mais um vídeo de Samu. Espero que vocês tenham curtido. É nóis, valeu e fui! Tchau, 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 tchau.